Oh how it burns, we barely started on every turn, keep moving further and all of my broken bones Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho partilhar com vocês algumas compras de primavera. Eu pessoalmente adoro ver estes vídeos e eu espero mesmo que vocês gostem, por isso se vocês gostam deste tipo de vídeo, já sabem, não se esqueçam de fazer like. Sim, eu sei que vocês gostam de rosso de primavera e hoje temos aqui a Benny e o Bil, que estão a dormir aqui ao meu lado, eles são tão queridos. Outra coisa que eu quero partilhar com vocês antes de começarmos este vídeo é esta ferida que eu tenho aqui. Vejam só isto. Isto foi feito com o meu modelador de caracóis. Isto aconteceu hoje de manhã quando eu estava a fazer estes caracolinhos. Estou muito triste, estou muito triste porque eu não merecia isto, mas pronto. No vídeo de hoje vou então mostrar-vos algumas compras que eu fiz para esta época do ano que é a primavera que toda a gente adora. Eu pessoalmente gosto imenso, começo a vir o bom tempo, as cores e tudo isso e também para tirar algumas dúvidas que vocês têm porque muitas vezes vocês perguntam-me no meu Instagram de onde é que é essa camisola, de onde é que são essas calças, de onde é que são os sapatos. E então hoje venho de mostrar-vos algumas destas coisas. Por isso, sem mais demoras, vamos lá começar. Já sabem, não se esqueçam de fazer like e subscrever o canal. É muito importante para mim que vocês subscrevam o canal e agora sim, vamos lá começar. A primeira coisa que eu vos quero mostrar são estas calças. Elas são da Zara, são muito giras. Eu pelo menos adoro estas calças porque tem este pormenor todo floral aqui de lado que eu adoro. Fica muito giro. Basta usar isto com uma t-shirt branca, com umas coisas escritas. Agora está muito em alta tudo o que é t-shirts brancas, por isso eu adoro. Elas à frente são assim e um outro pormenor que eu também gostei muito foi a parte de baixo. Eu como sou pequenina, normalmente as calças compridas tenho sempre que ou dar uma dobra ou mandar fazer bainha ou o que seja. E o facto destas calças serem assim desfeitas em baixo, tipo destruídas, faz com que eu durante as consiga usar como uma pessoa normal. Agora vou mostrar-vos umas jardineiras que eu ainda não usei e que acabaram mesmo agora de chegar. Que são estas assim com... Este é o peito das jardineiras. Tem um bolso com este padrão. Elas são da Denim Hall e eu gosto imenso delas. Eu ainda não usei, como vos disse. Esta é uma marca espanhola. Acho super giro. E pronto, são umas jardineiras normalíssimas. Eu ainda não as experimentei. Tenho dois bolsos aqui atrás. Tenho que as usar, tenho que as experimentar e depois faço fotos para o Instagram para vocês verem. Mas assim já têm uma ideia das jardineiras que eu comprei. Outra coisa que eu vi, vocês perguntaram-me-se, de onde é que é essa saia? De onde é que é essa saia? Ora bem, esta saia é uma nova aquisição também. Ela é da salsa. Ela é muito gira, mas é uma mini, 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 mini saia. E depois o facto dela ter aqui montes de coisas penduradas, estes... E também por atrás serem push-up. Até as saias da salsa são um push-up. elas têm se repararem aqui um formato assim em formato de coração aqui atrás o que dá um ar de tudo mais harmonioso e bonitinho por isso, salsa, gostei imenso desta saia, está aprovada da Zara ainda vou vos mostrar estes calções que eu trouxe, estes são calções brancos, eu comprei-os quando fui para Creta e gostei imenso deles mais uma coisa que eu não adoro, isto fica muito giro estes botões assim, só que os botões não são nada práticos não adoro os botões mas eu gostei imenso dos calções e gosto imenso da forma como eles caem a minha única questão é vamos perceber se isto vai durar muito ou pouco tempo porque normalmente estes folhos e estas farripas todas acabam de se destruir imenso mas pronto, partes de cima vamos agora ver, esta é a minha mais recente aquisição, ainda nem sequer usei e quem viu o meu weekly vlog vai agora ver aquilo que eu trouxe da Guess eu trouxe esta t-shirt branca, preta e encarnada eu adorei eu estou numa monte de t-shirts brancas com alguns detalhes a preto ou encarnada ou cor-de-rosa também tenho uma que é nova só que está para lavar também que ela fotografiai no meu Instagram com umas tranças e toda a gente me perguntou de onde é que era esta t-shirt esta t-shirt é da Pull&Bear eu adoro esta t-shirt é linda e custou para aí 10 euros pronto, esta é da Guess que eu trouxe é muito gira e estou morta para poder usar ela é da coleção Originals que é uma nova coleção que a Guess está a fazer que eu acho honestamente muito jovem muito gira mesmo depois vou-vos mostrar um vestido para a praia este é da Dzenes é branco, todo transparente isto só dá realmente para usar na praia porque é como se fosse é uma rede estão a ver isto não dá para explicar tenho que o vestir, tenho que o usar mas basicamente é isto assim só mesmo para a praia não é opinião porque para o dia-a-dia é um pouco o tomante depois tenho aqui esta camisa de ganga que também apareceu imenso no meu penúltimo weekly vlog weekly vlog 1 que é uma camisa de ganga da salsa com os ombros à mostra ela é muito gira e assenta-me muito bem posso pôr aqui por cima para vocês verem só para que saibam eu não passo a minha roupa a ferro por isso isto vai estar um bocado amarrotado ain't nobody got time já dizia a minha amiga ela disse ain't nobody got time para passei-te a ferro portanto ela fica assim estão a ver é muito gira é assim que ela fica e é assim que eu vou ficar até ao final do vídeo a partir de agora passando a mais uma t-shirt eu trouxe esta t-shirt da Dzenes isto vai me lembrar imenso África não sei se é pelas cores mas eu acho que sim estes pretos amarelos e verdes faz-me lembrar muito se calhar é só uma ideia que eu tenho em cabeça ela é da Dzenes e também usei no vídeo com a Alice esta t-shirt branca com umas rendas aqui de lado uns bordados no caso este bordado fica muito giro e também usei no meu blog de creta então estou a dizer onde é que usei esta roupa toda que não há necessidade mas pronto isto é da Zara também e gostei bastante já sabem estou numa de t-shirts muitas brancas gosto muito e fica sempre bem com tudo back to basics malta desculpem mas é que eu estou ali a ver um chupa chups estavam ali a olhar para mim estes chupas então não resisti querem ver os meus cães a acordar muito rápido estou a comer um chupa e os meus cães não acordaram isto é algo único vamos agora passar à próxima peça não sei como é que vou fazer isto mas eu adoro esta camisola esta camisola eu trouxe a Pull&Bear e eu adorei esta camisola por causa do toque disto isto é muito fofinho isto dá vontade de vestir e de não tirar sabem aqueles dias depois da praia em que nós ficamos na praia até o fim pronto é sempre preciso uma camisolinha esta é a camisola e o que é que ela diz? never without wifi isto sou eu ela é cinzenta tem as letras brancas é muito confortável como o meu avô disse e é um must have para esta primavera bem voltando à normalidade continuando sandálias eu comprei estas pretas na Pull&Bear porque eu acho que isto fica bem com tudo e mais alguma coisa estas sandálias dão sempre jeito têm um bocadinho de salto para parecermos mais altas do que aquilo que nós somos na realidade portanto dá sempre imenso jeito então eu trouxe-as e por acaso acho que custaram trinta e cinco euros estas eu sei o preço porque eu comprei na semana passada outras sandálias são estas elas têm este padrão tipo snake estão a ver assim meio são assim estão a ver meio brilhante meio snake alguma coisa gostei bastante e estas sandálias são super confortáveis para usar no verão principalmente agora no bom tempo são sandálias muito muito práticas no caso são chinelos vá são muito muito práticas e dá para levar para todo o lado a minha última aquisição de tênis foram estes da Armani Jeans que eu adoro já toda a gente ui já toda a gente viu que eu amo estes tênis são muito gires eu achei que são em reto preta tem um bocadinho de cunha o que é perfeito para dar aquela aquela altura que eu não tenho e vocês conseguem encontrar estes tênis no corte inglês mas eu comprei na Btrend que é uma que é basicamente uma loja eu comprei no aeroporto portanto eu acho que também há online mas não tenho a certeza agora vamos a malinhas eu comprei esta mala que é da marca Pop Bag comprei nas amoreiras logo na primeira loja quando se entra quando se entra sabem logo ali à esquerda em frente à Fnark ela é tão querida é que isto é perfeito para levar de viagem porque ela abre-se e não abre-se para espar-se esta é uma marca que vocês supostamente podem personalizar as vossas malas e de repente desfiz a mala eu gostei imenso dela o material é ótimo além desta parte de vocês poderem personalizar eu acho que estas pequeninas vocês não podem personalizar mas a versão grande podem depois comprei também esta mochila na Pull&Bear é uma mochila cor-de-rosa normal pequenina para levar por exemplo quando tenho mais alguma coisa para levar para o dia-a-dia quando sai de casa tipo a câmera ou o tripé ou o que seja acaba aqui dentro desta mochilinha é perfeita e depois tem aqui este cato é basicamente isto é da Pull&Bear e acho que custou 20€ ou algo assim quase quase a finalizar vou-vos mostrar as minhas escolhas de base de base de maquilhagem e perfumes o perfume que eu escolho para esta primavera é este da Jimmy Choo ele é assim bem doce eu não sei qual é que é o segundo nome dele honestamente mas eu posso deixar na caixa de descrição ele cheira muito bem é um perfume doce não é fresco normalmente eu gosto mas ele é doce e fresco ao mesmo tempo não é um doce muito intenso sabem que vocês quase não suportam é assim um doce leve agora para a primavera de maquilhagem eu escolhi esta paleta para vos mostrar aqui é de toda cheia de cores é da Zoeva eu gosto imenso dela e o nome é A17 eu gostei imenso desta paleta e depois para finalizar duas coisas que eu tenho adorado imenso e que são a melhor compra de sempre são estes dois sprays isto também para finalizar são as duas últimas coisas que eu vou mostrar este é tipo primer e este é para usar depois de aplicarem a maquilhagem ele fixa a maquilhagem e controla a oleosidade e este vocês podem usar como primer e como uma espécie de hidratante ao longo do dia sabem quando vocês sentem que a vossa pele está muito seca ou que está desidratada vocês podem aplicar isto como um boost de hidratação eles são ambos da Urban Decay este é o Quick Fix e este é o The Sleek exato e pronto malta por hoje é tudo eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo já sabem não se esqueçam de fazer like subscrever o canal e eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado um grande beijinho a todos e até domingo beijinhos